Um gol bateu em um poste na Vila Santa Catarina na tarde desse sábado dia 24. O veículo seguia no sentido centro quando o motorista perdeu o controle e acertou o poste. Não há informações sobre as causas do acidente. O motorista teve ferimentos leves e foi levado ao mais sé. Legenda por Sônia Ruberti